Bora começar o carrego de novo, outra vez, olha isso aqui ó, vê se isso aqui não é o paraíso, meu Deus, tu é doido, só queria um paletezinho desse aqui ó, pra passar o resto do ano sem comprar cerveja, tu é doido. Não te juro amor, mas te juro pinga, os caras tem tempo, meu Deus, é o canal, mas tô com um queimor da desgrama, nossa, minha vida todinha já, o que é isso aqui? As coves, o vodka, sei lá, ai, olha a vizinha, ó, sei lá que tem tudo cheio, 51, é gostar de cachaça, resto da vida tem cachaça agora. Quero ver subir isso aqui de ré depois, véi, topzinho da desgrama, isso é doido, nossa. Olha aí, tem mais lugar pra botar cerveja? Cê tá doido. Olha, essa carguinha vai dar de fazer uma amarraçãozinha top, vai dar bem quadradinho e pareia, né, vai dar uns 16 paletes certinho. Mandar não ser um milzão, é um mil km pra andar, andar bem amarradinho. Nossa, tem aí que a via do cão, meu Deus, meu Deus. 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 André, queria mandar um salve pro filho do André e ele, Gabriel Gabriel, olha os barulhos aí É nóis aí É nóis, mano Salvamos aí, ó Você é um cara Como é que tá o nível da carradinha assim, ó Ah, beleza Sem rondante pra andar 400km só de noite, né Tu é doido, mano Só pra mim mesmo Eu não tenho jeito, aí Ah, onde, né, coisa Descarregar e depois pegar a carona com o carradinha e dá Ele, né, três E dá-lhe, dá-lhe, bora Que eu já vou subir quarta-feira de novo Se Deus quiser Carradinha ficou louca Meu Deus, aí Você tá vendo, moço Agora onda e coisa O que é o JS é arranha-céu? Hein? O que é o JS é arranha-céu? Isso é teu fã, cara E tu, quem é tu? Como é que é teu nome? É o Jeffão dela Jeffão, Jeffão? É o Jeffão dela É delas, ué delas E tu? Tu é São Paulo, né? Como é que é teu nome mesmo? Ué litinho Ué litinho, viu o teu? Carlinhos Bido e Negão Como é que é? Bido e Negão Bido e Negão Aí, ó Bido e Negão, é nóis Salve do Ué litinho É os guris, pai É os guris da Regis Nossa aí, ó Que pesante que você tá vendo Nossa Sim Ah tá, vou enrolar aqui Nossa, eu levei o ovado do Do referentista Meu Deus Ultimamente eu tô levando o ovado de todo mundo Tá doido Ó, fechou? Valeu, obrigadão, hein? Vai tá viajada pra ti Já me esqueci o nome do cara Depois eu falo pro povo que eu tenho amnésia Ninguém Ninguém me acredita E ó Me dá o ovado agora que eu sou Ô Eu não sei porque que vocês arrancam do meio Temos aí Se botando juntamente o perna A perna tá só um cavalinho Só desfilei Ó o Ricardinho Ó a minha carona pra casa Minha carona, meu Deus Não, vamos pra nada É Vai Março, entrou pra trás. Enfim, eu lavei as rodas de Vardy, eu acho. Fazendo espinho. Quando eu começar a desamarrar, começou a chover. É uma desgraça. Agora eu vou terminar. O Cardinho tá me esperando já pra não vazar na banda. Despedir do Fardinho. Vai deixar saudade, bichinho. Vamos lá, pêna. Olha lá, isa, né? Uuuu.